Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, amigas e amigos que nos acompanham através da WebTV Mansão do Caminho, recebam nossos votos de muita paz. Senhoras, estamos em pleno semestre, as almas reúnem-se para cantar aleluias aos céus. Esta é a grande hora de pedir, mas também de louvar e agradecer a Deus pela sua incessante misericórdia sobre nós, a humanidade. Para que pudéssemos penetrar profundamente no espírito da realidade atual, os promotores do CIMESP propuseram o livro no rumo do mundo de regeneração. Para que, através do seu maravilhoso conteúdo, possamos seguir e encontrar logo mais este mundo admirável, previsto por Allan Kardec em Agênesis, anunciado pelas Escrituras e detalhado, de certo modo, através de Marcos, na sua grande mensagem a respeito dos sinais do tempo, na obra de revelação do denominado fim do mundo. Estamos diante de uma nova panorâmica, que, através da lógica e da razão, nos apresenta o progresso dos mundos, conforme anunciados pela doutrina espírita. Esse progresso dá-se através de várias manifestações, aquelas de natureza cósmica. As placas tectônicas, no seu movimento incessante, acalmam-se para que desapareçam tsunamis, terremotos, maremotos, para que os vulcões acalmem à medida em que o seu magma permaneça atendendo os impositivos do globo terrestre no qual nos encontramos. E todas aquelas periódicas epidemias de natureza diversa, ser do lugar, a uma saúde integral e a uma paz contínua. Estamos no olho do furacão, como se costuma dizer. Estamos atravessando ainda os dias tormentosos da pandemia. Essa terrível destruidora de vidas não se recolheu às origens de onde proveio. E continua a ameaça tremenda até o momento em que a terra, regenerada moralmente, possa viver com os seus filhos bem-amados num clima de santa fraternidade. Quando o espírito Manoel Flamengo de Miranda convidou-me para psicografar o livro, eu me encontrava num período de distúrbios orgânicos face à idade avançada naturalmente e aos impositivos da própria reencarnação. Mas esse venerando amigo, que tem mandado para a terra mensagens ininterruptas, especialmente no que dizem respeito às obsessões, às patologias psiquiátricas, psicológicas, todas elas espirituais, Falou-me que estava presente em uma caravana que partiu para a terra a fim de atender as criaturas humanas neste largo período de sofrimento. Ele havia elaborado o projeto de um livro e esperava que em um mês pudéssemos terminá-lo. Esse mês foi prolongado um pouco mais, para dois meses e meio, e a verdade é que o livro foi publicado com uma grande emoção e foi divulgado para a sociedade a partir do Natal, do ano próximo passado. Para que nós possamos entender, vivemos no universo em que o movimento é a sua base essencial. Os modernos cientistas dizem que antes eles concebiam o universo como sendo uma máquina, mas que depois das pesquisas de vália ordem, nas ciências que surgiram no século passado e neste, eles constataram que o universo é um grande pensamento, que se expande e que retorna à posição anterior. É neste universo vivo que a vida se manifesta sob aspectos os mais variados. O progresso é lei inevitável, é estabelecida por Deus para a plenitude da sua própria criação. E Manoel Filomeno de Miranda disse-me que tudo começou no mundo espiritual quando um clarim começou a soar em toda a terra de natureza espiritual. Lembrei-me de imediato apontamentos de André Luiz a respeito de um clarim anunciador que ele coloca no seu livro Nosso Lar quando da inclusão da Segunda Guerra Mundial. Então este clarim ou outro voltou a soar anunciando que o planeta terrestre estava sendo invadido por algo de estarrecer merecendo cuidados carinho devotamento de todas as criaturas. E então Miranda falou que o mundo espiritual especificamente diante do Brasil e das suas fronteiras organizou um programa dentro do programa geral para atendimento à humanidade que seria vitimada pela pandemia. Mas para que nós pudéssemos participar mais diretamente com maior riqueza de detalhe em torno daquilo que nos diz respeito à evolução pessoal ele narra que foram organizadas caravanas no mundo espiritual para as centenas descerem à terra para atender aqueles que fossem vítimas da pandemia ou aqueloteros que estivessem na linha de frente os trabalhadores os dedicados servidores do bem na tentativa de salvar almas e de diminuir o obituário que se espera seja muito expressivo. E a ter em conta que reunidos no mundo espiritual foi programada a atividade dos espíritos vir e atender as criaturas humanas conforme Jesus prometeu. eu nunca vos deixarei órfãos e dessa maneira ele veio fazendo parte de um grupo para a totalidade da vida brasileira sintonizando-se no centro do nosso país onde se sediaram grupos de muita relevância como no norte e no sul espalhando todas as suas ramificações pelo solo brasileiro e suas fronteiras adentrando-se nela através do amor. Esse livro retrata as preocupações dos espíritos nobres a respeito da nossa vida e depois de transcrever as instruções dos benfeitores da humanidade ele vem com aquele grupo de entidades especializadas entre elas passista doutrinadores espíritos técnicos e recursos de renovação da saúde portadores de expressiva quantidade de ectoplasma para contribuir com o ectoplasma na terra com as condições vitais para a existência e de imediato elegeram uma instituição espírita para servir-lhes de pouso e ali realizarem as atividades que o espiritismo comanda em benefício de todas as criaturas. Essas atividades têm por finalidade auxiliar-nos nesta reencarnação a superar as nossas más inclinações enquanto trabalhamos pelas nossas necessidades pelos nossos conflitos à luz do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ovedor que elegeram também um grande hospital da cidade onde fizeram pouso para servir de uma base escolar para acompanhar a enfermidade e para atender os seus enfermos e recebê-los com a dignidade que merecem. Então a obra nos fala de uma maneira brilhante a respeito das bênçãos do amor e quanto todos podemos contribuir para que as tragédias do dia a dia desapareçam porque são elas fruto da nossa imperfeição. Todo livro é feito de orientações diretrizes e conselhos para a nossa renovação interior para que desapareça o homem velho e nasça ou cresça ou se desenvolva se já nasceu o homem novo nesta simbologia muito bem aplicada por nosso Senhor Jesus Cristo. E logo nós vimos na entidade na casa que é dedicada a caridade a luta extraordinária entre aquelas denominações filosóficas o bem e o mal. Não ignoramos através do texto bíblico a luta do anjo que tentou rebelar-se contra Deus nesta proposta mitológica nesse arquétipo que todos nós meditamos durante muitos anos até compreender que o bem é tudo aquilo conforme as leis de Deus como os espíritos definiram Allan Kardec e o mal é a ausência disto. Então seria a presença desse espírito Lúcifer que deixou as luzes abençoadas transformando-se na força negativa no mal da existência da vida demoníaca e infernal. Estamos diante de figuras arquetípicas para podermos entender que tudo aquilo que não está dentro das leis de Deus conspira contra essas leis. E a missão do espiritismo não é combater o mal é fortalecer o bem porque através da luz a treva desaparece. O espiritismo pois não está contra nada porque aqueles que são denominados maus estão apenas doentes. No período em que perderam a lucidez os seus valores éticos sofreram derrocada e as suas aspirações foram transformadas em terríveis angústias que os atiram nessa voragem desesperadora das perseguições. Aprendemos ainda com o codificador que todos temos amigos espirituais generosos guias familiares anjos tutelares também. Por sua vez temos espíritos rebeldes os quais foram ofendidos pela nossa insania pela nossa intemperança fizeram parte da nossa convivência e quiçá foram traídos perseguidos e havendo desencarnados sem lucidez sem compreender que a morte não é o fim e a porta de entrada na vida verdadeira preferiram ocultar-se no manto da revolta do ódio para se tornarem vingadores na linguagem popular obsessores da humanidade. Notamos com a presença do espiritismo as grandes conquistas das ciências psíquicas que antes cuidavam somente do aparelho cerebral da organização fisiológica diante dos transtornos das patologias imensas como a esquizofrenia a depressão e outros distúrbios que desgovernam a nossa sociedade e Allan Kardec disse-nos que também nós temos aqueles inimigos aqueles que conspiram contra o bem que não se comprasem em trabalhar em favor de uma humanidade feliz que tem inveja da nossa paz da nossa alegria e que era necessário que vigiássemos como recomendou Jesus que orássemos para não cairmos em tentação nem sermos vítimas das redes perturbadoras e cruéis da insânia desses espíritos que nos espiam que nos acompanham e que de vez em quando preparam armadilhas para a nossa distração e a perda dos nossos valores superiores então aquela instituição espírita como todas as outras no mundo tem por objetivo de ser um verdadeiro santuário no qual nos comunicamos com o mundo transcendental uma escola de bênçãos onde aprendemos a trabalhar o nosso mundo interior as nossas paixões dissolventes e desse mundo nessas paixões colocarmos a dúvida paz que emana de Jesus mas também o centro espírita é uma oficina de trabalho onde nos movimentamos em favor do progresso em favor dos nossos irmãos que se encontram em desalinho enfermos aturdidos experimentando as situações difíceis da miséria orgânica ou da miséria socioeconômica mas é também este lugar da paz onde podemos respirar tranquilamente a esperança alegria e cultivar a perspectiva de um mundo melhor então ele nos fala que em nossa vida diária de apresentação espiritual sejamos nós verdadeiros modelos para a humanidade porque a humanidade está cansada de ouvir necessita de ver exemplos de renúncia de abnegação de fraternidade legítima que não esteja ocultando esse sistema narcisista de cada um de nós as nossas vaidades disfarçadas de humildade e as nossas imposições de aparente poder que logo se acaba quando se dilui a matéria então nesse núcleo espírita pessoas abnegadas mesmo agora neste período de restrições mantiveram as atividades conforme as recomendações da Organização Mundial de Saúde o seu presidente era um homem de valor caracterizado pela humildade e iluminado pela fé espírita dedicado ao trabalho do bem agora com a presença desses espíritos luminares que se dedicavam a manter o intercâmbio espiritual à noite quando todos adormecidos eram alguns deles convocados para as sessões doutrinárias e mediúnicas como ocorre diariamente naquela casa dedicada ao bem e nas sessões mediúnicas especialmente duas médiuns uma delas encarnada e a outra espiritual a reencarnada portadora de lindos projetos porém com a saúde muito oralada em razão de fatores causais em encarnações anteriores e a outra a que se encontra no mundo espiritual para poder atender as entidades perversas mesmo aquelas que diante dos indivíduos acometidos de covid também chegam para influenciar para deprimir para roubar as energias e naturalmente facilitar a desencarnação é indispensável que compreendamos que doente é o ser que somos a alma o corpo é o reflexo é o espelho que reflete o nosso estado interior de natureza espiritual e então sessões mediúnicas especializadas foram programadas inúmeras para atender aos espíritos desencarnados que se comprasem na agonia e Manoel Filomeno de Miranda desvela para nós as comunidades negativas aquelas comunidades dedicadas ao mal especialmente dos adversários do cristianismo quanto respeitamos a doutrina judaica quanto respeitamos a doutrina de Mohammed como desejamos o intercâmbio com os nossos irmãos de outras crenças mas aqueles espíritos que no passado foram vítimas da intolerância religiosa na idade medieval que experimentaram a crueza dos sentimentos religiosos a vingança da inquisição os ódios fermentados e fomentados durante as cruzadas dividiram a humanidade entre oriente com uma fé e ocidente com outra fé e naturalmente uma mescla de religiões entre os demais povos aqueles judeus que foram perseguidos e até hoje de alguma forma contestados injustamente a começar da palavra que felizmente vai desaparecer do dicionário no sentido pejorativo de derivado de Judas vai desaparecer porque Judas foi o nosso irmão equivocado a quem Jesus muito amou e foi buscá-lo nas regiões aflitivas para onde ele rumou depois do suicídio infeliz então esses espíritos são trazidos às seções periódicas daquele núcleo Emmanuel Florentino de Miranda José Petit Gaio Límpides de Maçanufo o nosso irmão Spinelli do Rio Grande do Sul um grande missionário que é o pato assinador da veneranda Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul e outros dedicados especificamente a passes a microbiologia a microbiologia aqui na Terra dedicavam-se a inspirar os médicos nos hospitais a atender aqueles pacientes de maior urgência e naturalmente acompanhar de maneira compassiva e misericordiosa os espíritos muito endividados que chegaram na primeira hora quando se ignorava de certo modo a pandemia e tinham a vida despedaçada pela enfermidade cruel a divindade logo inspirou a vacina aos laboratórios do mundo a trabalharem com rapidez para poderem fazer a vacina salvadora de vida e nós vimos neste período quantos projetos e quantas realidades surgiram abençoando as criaturas e vimos também as lutas políticas infelizes os interesses apaixonados dos partidos políticos no Brasil em particular e no mundo em geral as fake news as notícias falsas atormentando as criaturas pelos veículos máximo de divulgação as televisões os jornais as redes sociais da internet e também quando vimos o ser humano ser despertado para o apoio para o trabalho para a solidariedade porque estamos cansados da ausência de ética da perda do sentido de humanidade da destruição dos objetivos e um grande número de nós ficamos vazios preenchidos preenchidos de angústia de desespero de violência e de fenômenos sexuais perturbadores esses espíritos nobres comunicando-se traziam aqueles que eram os inspiradores aqueles que haviam construído uma comunidade no mundo espiritual e que se diziam injustiçados esperando a hora da grande vingança no projeto alucinado para tirar Jesus da face da terra para que o homem de Nazaré desaparecesse porque ele seria castrador e nós vimos aqui na terra espetáculos deprimentes apresentados por almas que preferem a sua posição destrutiva àquela edificante nossos irmãos ainda equivocados nós vimos aqui no Brasil exposições com o caráter deprimente vulgar de agressão a Jesus a Maria Santíssima aos apóstolos os seus discípulos iniciais e vimos também em muitos países a revolução contra o cristianismo em falsos apelos para que outras instituições religiosas tivessem seus direitos e claro sempre os tiveram se nós olharmos a Europa invadida pelo Oriente principalmente nos últimos anos através do colosso de necessitados quase apátridas que chegaram aos países europeus expedindo agasalho e receberam morada afeto bondade oportunidade graças a mulheres e homens extraordinários que optaram por haver uma só nação que se chama fraternidade as nossas fronteiras restritivas e aos ódios de natureza racial étnica de comportamento essas pequenezes dos espíritos ainda amargurados então o livro transcorre mostrando que aqueles inimigos haviam sido vítimas e para dar a ideia de como eles nos perseguem quando não podem vir diretamente a nós criam situações embaraçosas em nossa volta para poderem nos aniquilar diante daquela instituição espírita nobre que fizeram foram inspirar a esposa do presidente apresentando-lhe ideias falsas despertando-lhe a morbidez do ciúme pela sua dedicação ao espírito Amália a médium dedicada que necessitava do apoio de alguém forte para poder resistir aos males e enxaquecas da sua vida abençoada pelos céus Amália exerce um ministério de natureza mediúnica louvável que todos nós médiums devemos imitar o médium com Jesus estarmos às mãos do mestre para recebermos espíritos danosos que perturbam nossos filtros e registros paranormais e que nos deixam depois das comunicações altas cargas vibratórias negativas que nos influenciam o organismo e nos atormentam o comportamento abrindo lugares para algumas enfermidades beniciosas então nós vimos como insinuaram que ele estava com uma espécie de amor extraconjugal com a pobre médium e a misericórdia divina realiza uma reunião específica e traz o adversário para ser doutrinado pelo próprio indivíduo que é sua vítima em estado de desdobramento espiritual todos nós temos esses desdobramentos que se nos apresentam como sonhos sonhos coloridos sonhos com diálogos vivos quantas vezes me sinto fora do corpo em atividades mediúnicas fora da nossa instituição ou nela avançadas horas depois das reuniões habituais e o livro vai crescendo vai atingindo pessoas a sanha do mal ao mesmo tempo as lutas abençoadas da fraternidade vão liberando esses indivíduos e o rumo para o novo mundo aonde está o rumo para o mundo de regeneração é que aqueles que neste momento permanecerem no mal optarem pelas questões dissipadoras destrutivas e perniciosas não evoluirão com o planeta terrestre irão reencarnar em planeta inferior anunciou Allan Kardec naquele capítulo a respeito da nova era esta era de luz que conseguimos pressentir e prever quando essas trevas essas angústias cederem lugar à solidariedade e ao amor então daquelas regiões infelizes onde se omiziam essas entidades perversas regiões com muita sabedoria denominadas plantas por André Luiz como sendo umbrais retirando esta palavra do vocábulo do umbral da porta o umbral da vida para o umbral no sentido da desdita do sofrimento em regiões pantanosas ou próximas a cordineiras de montanhas naqueles pantanais em que a vida degenera a vida animal apodrece as plantas não tem o oxigênio necessário e os espíritos ali estão em estágio verdadeiramente infernal claro que o inferno não é de natureza eterna porque Deus é amor mas ele tem a natureza de infernizar as criaturas e ao desencarnarem em bloco vão para regiões compatíveis com seu caráter imaginemos os legisladores desonestos que acumulam nos bancos onde podem esconder fortunas enquanto morrem milhões a fome nos seus países os exploradores da mãe África que ainda hoje são ditadores cruéis das etnias que se entendevoram inspiradas muitas vezes por nações sofisticadas que eles vendem as armas as armas que estão superadas nos seus depósitos e armazéns então todos esses que fizeram da vida um banquete de ilusão e uma exaltação à desdita não terão oportunidade de prosseguir com o planeta abençoado qual ocorre com o aluno vicioso indisciplinado que vai a aula somente para criar conturbações este é reprovado no momento em que os outros são encaminhados a uma classe superior e aqueles que forem fiéis alcançarão este mundo de regeneração que começa dentro de nós quando começamos a fazer a sepsia mental quando é possível tirar de nossa mente as paisagens turbulentas e chocantes da nossa imaginação atordoada e colocamos as paisagens da aventura da solidariedade da carícia da beleza dos cromos da natureza dos invernos todo em prata alvos dos outonos melancólicos das primaveras sorridentes de flores e de perfumes e dos verões às vezes calcinantes quanta beleza em tudo que nós podemos trazer para o dia a dia em nossa casa no seio da família e nossa maneira de respirar desde o momento do sono até desprendermos da matéria e irmos para as regiões felizes que cultuarmos em nossa mente Manoel Fluminense de Miranda narra que nesta comunidade imensa onde estão esses espíritos terríveis são várias comunidades mas especialmente existe uma ou existiu ou está ultimando-se mais ou menos uma das cordilinas centrais do Brasil para onde vão as almas desesperadas de tal forma que a misericórdia de Deus nunca cessa alguns de nós se não um grande número conhecem a história da Rainha Santa Isabel de Portugal a Rainha Santa a Espanhola de Saragossa que veio para as terras luzas a fim de ensinar bondade e fraternidade narra-se que esta Rainha gloriosa de Coimbra tendo seu marido viajado para uma caça ela pegou pães carnes salgadas outros alimentos e colocou no manto e saiu com algumas auxiliares e algumas companheiras para levar aos sofridores como era de hábito mas ela havia sido traída e avisaram ao marido que era de temperamento forte que ela estava estragando a corte e desviando os bens para com a miséria para com a pobreza e quando ela vai saindo do palácio ele volta exatamente para surpreendê-la e ela tem o choque natural as mãos estão ocupadas embaixo do manto azul que desce em seda brilhante e então ele se aproxima montado a cavalo e pergunta-se que tendes na mão minha senhora há uma expectativa todo mundo sabia o que era e ele também ela então sorri afasta o manto das flores rosas meu senhor e as mãos estão refertas de rosas no fenômeno extraordinário da mediunidade triunfante do bem aquela mediunidade que é concedida aos embaixadores de Jesus a santa Isabel derrama rosas e ele os traiçoeiros os enganadores sentem-se profundamente decepcionados um dia muitos séculos passados o venerando médium Chico Xavier tem um contato espiritual com o confessor de sua majestade e esse espírito lhe fala com uma doçura com um amor inefável a respeito da senhora e das tarefas que estão reservadas para aquele apóstolo da mediunidade do amor e depois o seu guia espiritual leva-o a participar na atualidade das experiências gloriosas da rainha santa de Portugal no mundo espiritual indo visitar as regiões dolorosas quando eu era católico eu sabia que o mês de maio era dedicado à senhora à mãe de Jesus e sabia também que no último dia 31 de maio a rainha dos anjos descia as regiões infernais com o escapulário para retirar algumas almas das genas a rainha santa Isabel faz exatamente isto em um dia em uma madrugada da nossa semana com uma equipe de servidores de batalhadores do bem que faria representar na terra um grupo de salvadores que fosse em nome de um hospital buscar pessoas vitimadas em destroços padioleiros assistentes pessoas carregando tochas por causa da escuridão das vibrações terríveis do ódio daqueles ali residentes então ela recebe a presença do Chico Xavier e vai fazer uma dessas excursões pois no livro Manoel Flomen de Miranda narja o momento quando ele e os seus amigos estão diante da caravana que se adentra pelos pantanais tendo a rainha santa à frente com o que seria uma lanterna para poder clarear o pau e tendo na outra mão rosas que atira de quando em vez sobre as águas lodacentas e putridas a rosa é luminosa e quando cai sobre a água uma claridade estranha flutua sobre o lodo e aparecem as almas afritas que afogam e que se desafogam tentando segurar a rosa simultaneamente um grupo de acompanhantes atira verdadeiras redes que fazem lembrar as redes de pesca e as almas desesperadas que oram que pedem proteção a Deus e vem receber um auxílio seguro essas redes que são puxadas para fora mas aqueles que são oportunistas aqueles que ainda não se converteram realmente no bem aproveitam a oportunidade para segurar o trançado das redes mas as suas vibrações pesadas e o seu psiquismo desonesto rompem a rede e eles permanecem no lodação a que fazem jus e essas almas abençoadas pela oportunidade são recolhidas fora sobre o imenso gramado em que recebe os primeiros auxílios de auxiliares de enfermagem e de enfermeiros que os colocam em veículos especiais para removerem para as colônias de regeneração para as comunidades em volta do planeta terrestre onde somos recebidos na grande maioria antes de acendermos a outros planos de vida essa linda viagem da rainha santa comove-nos as palavras que ela dirige naquele paú o som da sua voz a melodia dulcita e meiga que vara à noite onde croacitam os animais infelizes que também ali se encontram eles crocitando de maneira terrível e as vozes divinas cantando uma sinfonia do amor de Deus sobre as criaturas que se perderam e a obra prossegue prossegue no ritmo de atender as pessoas da terra nos desobsidiar nos examinar as nossas tricas as nossas armadilhas sociais as nossas brigas por coisa nenhuma quando poderíamos estar canalizando nossas forças para o bem da humanidade estamos com o ego tocado pela vaidade e amargurados porque não fomos atendidos naquilo que gostávamos eles continuam incessantemente e o espírito Eurípedes Baçanulfo que edificou no mais além uma instituição para atender aos espíritas que desencarnassem com dívidas e com tormentos Eurípedes da cidade de sacramento no triângulo mineiro considerado quase um santo portador de uma mediunidade incomum e de uma bondade que dele fez o apóstolo da caridade que recebeu uma comunicação de Jesus Cristo conforme narra Hilário Silva no seu livro A Vida Escreve Inácio Ferreira o venerando médico de Uberaba que construiu o sanatório espírita daquela cidade pioneiro a semelhança de Bezerra de Menezes que vai olhar a depressão vai olhar a esquizofrenia não conforme as tradições acadêmicas mas do ponto de vista espírita e descobrem como Kardec o fez as obsessões e trabalham canalizando suas forças para vencerem as obsessões então Eurípides pronuncia uma mensagem comovedora mais adiante Spinelli abre o coração e apela para os companheiros terrestres para que se não deixem iludir pelas vacuidades de tão breve duração e vemos esses apóstolos e milhares de outros espalhados no mundo inteiro nesse momento terrível pessoas nos perguntam como são recebidos no além os que morrem da pandemia como outros quaisquer naturalmente é uma enfermidade veloz os que tem a saúde abalada durante os anos e a morte natural tem um tipo de recepção esses estão muito bem nem a pouco vão para a unidade de terapia intensiva colocam os aparelhos para respirar ficarão com marcas profundas se recuperar na saúde ou não se consegue modificar a estrutura do pulmão destruído pelo vírus e a agonia da morte pela falta de respiração faz que mereçam um carinho especial dos benfeitores que o aguardam no além dos seus familiares que os esperam com imensa ternura aqueles que foram antes de nós que nos acompanham que nos assistem eles estão quando a morte se desenha próximos de nós para diminuírem as nossas aflições e não entrarmos em perturbação espiritual Allan Kardec pergunta aos espíritos que acontece com aqueles que têm uma morte repentina um desastre um suicídio e os espíritos responderam sofre muito porque levam as impressões da carne estavam no palácio do corpo físico de onde foram desalojados de uma maneira quase violenta e naturalmente despertam com essas marcas de desespero assim também aqueles que na pandemia se entregaram à revolta ao invés de orar e pedindo misericórdia blasfemaram acusaram criaram dificuldades no hospital com a família com aqueles que os socorrem correndo risco também de vida então Filomino vai amaciando e vemos e lemos e sentimos o poder de Deus sobre nós e a doutrina dos espíritos modificando as nossas existências e os apelos pelos veículos das comunicações sociais as redes apresentando lições preciosas de bondade de amor de renúncia de carinho aos animais nossos irmãos da escala zoológica então a obra de Manuel Florento Miranda nos vai preparando para um momento glorioso do nosso processo de evolução terrestre vale lembrar que nesse momento já estamos mais ou menos acostumados com a tragédia da pandemia tememos mas já temos as vacinas que por certo tentam de limitar o número do contágio das criaturas muitas vezes insensatas que prosseguem aglomerações sem equipamento defesa da vida sem máscaras sem cuidado de lavar as mãos de cuidar de manter uma distância regular com o próximo que pode estar contaminado e não saber quantos quantos levaram a morte para dentro de casa estavam infectados mas como tinham resistências aguentaram e transmitiram aos seus pais aos seus avós a princípio às pessoas mais idosas logo depois foi generalizando e hoje até crianças tenham sido vítimas do contágio da insensatez em breve estaremos reabrindo as nossas casas o mundo está tentando entrar na fase nova tudo será diferente sem dúvida teremos nova instrumentação nova pedagogia nova psicologia nova sociologia e veremos que os desastres morais não nos levam a nada só nos levam ao desespero e a um futuro espiritual de amargura e de sofrimentos indescritíveis as leis de Deus são as mesmas para todos é o que vemos em cada página do livro em cada comentário Filomeno de Miranda é um narrador é um repórter que está trazendo para nós o que faz os espíritos e eles mesmo e a entidade espírita salvando vidas mesmo com as restrições que têm sido impostas ela como um baluarte através dos cuidados previstos e estabelecidos mantendo a luz na caridade convidando-nos a autoiluminação então a nossa obra no rumo do mundo de regeneração é um grito deveríamos ler a obra impregnar-mo-nos do seu conteúdo porque ela aborda muito bem as obsessões a fidelidade ao espiritismo o comportamento aí viagem para este mundo de bênçãos enquanto a terra vai libertar-se dos imensos umbrais alguns construídos pelo psiquismo inferior que serão transmitidos para planetas inferiores para onde irão esses que se não dão conta da necessidade de ser filhos de Deus que cumprem com as divinas leis e então à medida que o trabalho chega ao seu clímax depois de passar por uma reunião na selva amazônica em que os países fronteiriços da Amazônia também foram convidados para tomarem as providências e salvarem a floresta evitando esses crimes que são cometidos contra ela o grupo recebe a notícia de que Ismael o guia espiritual do Brasil estará dando uma mensagem para a humanidade terrestre e nós fizemos a questão de trazer a mensagem para nossas meditações nessa oportunidade de luz filhas e filhos da terra que a paz do Senhor esteja em vossos corações conheceis a história da nebulosa de gases incandescentes da qual surgiu o nosso sistema solar sabemos como a divina providência manipulou essas forças construiu o nosso amado planeta acalmando as convulsões contínuas da sua massa e adornou-lhe a superfície com a incomum e majestosa beleza bem como acalmou os seus oceanos mares e todas as águas a fim de que a vida sobrepujasse os difíceis e complexos fatores ambientais surgiram os astros que passaram a iluminar as suas trevas e o céu transparente azul apareceu com a presença dos 60 quilômetros de altura do seu oxigênio envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígnea do seu centro vagarosamente surgiram as primeiras expressões de vida até o momento em que o ser humano passou a habitá-la sendo o instante culminante da obra de amor ante a possibilidade de crescer para Deus passo a passo além de progresso estabeleceu os paradigmas de comportamento para a grandeza da criação e através dos mensageiros celestes buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação interior para alcançar a onda inicial gerada do Pai por fim veio Jesus o próprio construtor do planeta para guiar a humanidade conforme o seu modelo de amor vencendo as paixões primeiras porém retiveram-na em a retaguarda das sensações asselvajadas enquanto o órbito terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada para manter o equilíbrio majestoso no seu eixo simultaneamente os pensamentos e ações físicas dos seres humanos atraíram muitas das forças inerentes ao seu processo que geraram calamidades inomináveis houve um silêncio para reflexão e logo prosseguiu graças a essa inderrogável lei o progresso alcançou a submissa a gaia como a chamavam os gregos antigos alcançou o seu clímax neste nível de evolução mais elevado eliminando no seu processo as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são parte dos mecanismos de expiação moral um mundo regenerado onde se poderá prelimar aventura e oferecido pelo pai aos filhos terrestres isto porque o senhor não deseja a destruição do equivocado mas o desaparecimento do crime e por misericórdia diminuirá o tempo de depuração estes portanto são dias de purificação interior e em consequência a injustiça a promiscuidade e a vilheza moral da maioria dos humanos terrestres atraíram os tormentos que ora afligem e atemorizam as multidões desacesadas incontáveis incontáveis no entanto da suprema ignorância sedentas dos prazeres ultragentes não se dão conta da terrível dizimação estavam previstos horrores e alucinações devastadoras em guerras impiedosas a começar a começar pelos lares em desalinho comunidades e países que seriam aniquilados quando tudo mudou este período é muito mais sério do que se pensa ou se trabalha para que logo passe as sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual sucede que o estabelecido se cumprirá e aqueles que preferirem o caos serão exilados para mundos congêneres porém inferiores onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram verão a distância a generosa mãe flutuando nos espaços luminosos enquanto seus desertores chorarão amargos nos primitivos lugares a que fazem jus a pandemia resultante da covid-19 que assola muitos países fez-se acompanhar de outra mais cruel que é a do crime praticado por autoridades infelizes que exploram o momento acumulando o poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares de vítimas das circunstâncias infames que eles criaram e mantêm para esses criminosos conscientes do mal que estão fazendo a divina providência reserva lições de reabilitação muito dolorosos em razão do seu cinismo e crueldade em relação às massas mutiladas pelo sofrimento e abandono a que se encontram relegadas esses vampiros dos bens públicos e particulares não fugirão de si mesmos nem encontrarão conforto à hora do resgate qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros prolongar-se-ão as doenças e força de epidemias regionais conforme a densidade da sua hediondez e os deslates morais atentatórios às leis de ordem e ética moral que pretendem transformar as pessoas em aspectos devorados pela sensualidade e as aberrações sexuais telementalizadas por espíritos de equivalente quilate resvalarão nesse sórdio dos pântanos em que já vivem sem dar-se conta as comunidades de vingança na terra nas faixas espirituais estão sendo desmontadas e os seus membros reencarnam-se pela última oportunidade escolherem o futuro como melhor desejarem confiamos que aqui estamos e que todos ofertemos o carinho e o amor de Jesus Cristo no seu tempo ante as injunções algo semelhantes destes dias estamos convidados a interferir de toda forma possível nos ronhos bélicos e nos pensamentos nocivos nas decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos inspirando as criaturas e socorrendo-as com as possibilidades ao nosso alcance e desviando as atuações do mal pelas mentes viciadas serão esforços contínuos de nossa parte porque também estaremos vigilantes e operosos com as multidões e desencarnados na psicosfera tenebrosa nos lugares enfermos aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho e o dever da solidariedade todos aqueles que se acham injustiçados mantendo a ignorância dos fatores que os levam às ocorrências danosas quando as ouve todos dispomos dos tesouros incalculáveis do amor e da caridade para dispensar em todo lugar colocando luz nos veladores apagados de modo que sempre haja claridade no século passado momento houve em que o próprio Jesus visitou novamente a terra a fim de evitar a guerra que estava por explorar na volúpia de algumas nações soberbas materialistas que ainda se encontram aguardando o momento de supremacia sobre as demais o seu incomparável amor venceu as ambições arbitrárias dos seus líderes alucinados por isso que agora o método de depuração da humanidade é mais difícil de superar porque as armas tremendas armazenadas não conseguem destruir somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra até a última que será vitoriosa do evangelho do Cristo mesmo que sob outras denominações onde vencejar o amor a caridade e a compaixão o Pai Celeste se fará presente e definirá o rumo da glória e da paz para todos exultemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios que assim seja agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui e desejamos lhes muita paz e aí a